Oi galera, tudo bem? Hoje eu organizei um treino para a gente fazer juntos. É um treino mais voltado para iniciantes, mas que também podem ser feitos por pessoas mais avançadas. Tudo depende da intensidade que você colocar no exercício que estás fazendo. Eu converso com muitas pessoas e elas me falam que tem preguiça de se exercitar. Então esse treino que eu organizei você pode fazer direto da sua casa, não precisa de aparelho nenhum. E eu vou estar aqui agora fazendo junto com vocês para motivar. Então eu conto com vocês aí do outro lado para a gente fazer junto. Combinado? Vamos lá! Nós vamos fazer então 6 exercícios, cada exercício com 40 segundos de repetição e 10 segundos de intervalo. E eu vou explicando entre eles. Vamos lá! Vamos começar com uma corrida no lugar. Você pode começar com os movimentos mais devagar, só tirando devagar o pé do chão. Mas se você for mais avançado, pode subir mais. Cuidado para não deixar os pés irem para trás. E não te preocupa muito com o movimento dos braços. Só cuidado com a postura. Vamos lá! Respira! Agora nós vamos fazer o agachamento. Tenho as mãos lá na frente, para auxiliar no equilíbrio. Glúteos sentando bem lá atrás, como se estivesse um banquinho. Cuidado para os joelhos não passarem das linhas dos pés. Se for muito difícil, Luana, a não ser agachar, pode se apoiar no início. E cuidado com a postura, ok? Vamos lá! Respira! Desloca a lateral. Um, dois, três polichinelos. Desloca a lateral. Um, dois, três polichinelos. O desloca a lateral pode ser também um dos três passos. Mas, dependendo do espaço que vocês estiverem aí, pode ser feito também só polichinelos. Cuide bem a postura. E dêem um passo com cuidado. Nesse movimento lateral aqui. Agacha a parede. Também cuidem para o joelho não passar da linha do pé. Abram bem o peito. Enquanto está no movimento de agacha e iso, vai fazer o movimento de elevação lateral dos braços. Então, cuida para a postura estar bem escorada. Enquanto já está trabalhando com a dríceps e glúteos, já trabalha também a musculatura dos ombros. Porém, tem que concentrar bem a musculatura, pois vocês estão sem nenhum peso nas mãos. Se não aguentar o tempo todo, pode levantar antes. Mas, vamos lá. Muito bem. Respira. Agora, nós vamos para a prancha. Façam o possível para a prancha ficar bem retinha. Puxam a perna. Puxam a outra. Não deixem o bumbum empinado lá em cima. E nem o quadril jogado lá embaixo, tá bom? Contrair bem o abdômen. Cuidem também para não jogar a cabeça nem para baixo nem para cima. Puxam. Se conseguir, aceleram um pouquinho. Puxam. Puxam. Aí. Respira. Último exercício. Bora. Puxam. O afundo alternado. Então, uma perna lá atrás. Afunda. Trocou. Cuidados. Afasta bem. Pontinha do pé lá atrás. Desceu. Tá? Também cuidados porque o joelho não passe da linha do pé. E o movimento bem firme. Vamos lá. É o último. Vira fundo. Muguinha postura. Muito bem. Enquanto a gente faz esse um minuto de descanso entre uma série e outra, a gente vai combinar o seguinte. Se você é uma pessoa muito sedentária, que pensou demais com essa primeira sequência do nosso treino, executa no máximo mais uma vez. Se você já é uma pessoa mais treinada, eu quero que você repita esse vídeo mais duas vezes pra concluir o seu treino de hoje. Combinado? Espero que tenham gostado do treino de hoje e até a próxima.